Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do PR, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo... Não, não é o GT86, este hoje vai ficar aqui parado. André, o que é que a gente vai mostrar aqui à malta hoje? Agora vamos mostrar a minha C63S. C63S, é verdade, já está aqui. Acho que é a primeira Mercedes C63S que eu vou filmar. É pá, tenho consciência. Tenho consciência disso e acho que não vais ficar desilvido. Olha, vamos fazer aqui uma breve introdução à malta. Essas têm as modificações mais essenciais que tu já fizeste na parte do exterior? Na parte do exterior, é pá, tenho a grelha da facelift. Grelha facelift, é. As grelhas de baixo. Tenho o splitter do cupê e depois atrás tenho também o difusor da facelift do modelo 2019. É pá, e de resto está stock. Está stock. Está stock. Está bem, está. Está stock. Deixa só a malta vir este escape a gritar. Qual é o escape de contexto? É pá, vamos falar ali mais à frente, mas se quiser já adiantar... Tenho Armytrix, tenho Armytrix, coisa pouca. Está tudo dito. Mas pronto, é isso, é isso. Vamos lá dar uma voltinha então e vamos ver o que é que é feito este V8. O que é isso? O que? O que é que tu me caraças neste autódromo esteril? André falam-me sobre isto, o que é que a carrinha tem? E eu sei que tu fizeste a eletrónica na CPI, certo? Sim, 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 estou lá com o papel da CPI. Basicamente tem eletrónica, tem downpipe, dá Armitrix também e tem o escape. Dá qualquer coisa assim, uma coisinha interessante. Já fizeste o teste do Draghi não? Ainda não fiz o teste do Draghi, é pá, já comprei o Draghi há um mês e não fiz, ando aqui com o Draghi, ainda não fiz o teste. Olha, já agora tens uma coisa, porquê a versão carrinha? É pá, porque eu tenho… Aquele Coupé mesmo… Tenho uma filha. Ok, pronto, está tudo dito. É pá, preciso de espaço. Basicamente é esse. É para chegar com… É para ir às compras. É para ir às compras. É para ir às compras. Basicamente. Seus queira que a volta compre muitos elétricos, é para a gente ficar com o Decelina pronto. É pá, acho que sim, acho que sim. É pá, acho que sim. Acho que ainda por cima agora a nova 63 também já vem híbrida, meu. Pois, aquele já veio alemã, mas não é como antigamente. Guarda esta, esquece que isto ainda vai ficar no baú, vai ficar no baú. Eu não sei se vocês têm noção, mas este K-Pirone Tricks é uma coisa fantástica nestes V8. Sentes mesmo aquela alma do V8, não vem tão comido como de fábrica. Ah, agora eu já percebi porque é que tu gostas muito de ir às compras com a carinha. É para entrar aqui dentro do... Caraca! Eu disse que era a carinha ideal para ir às compras. Enquanto estamos aqui à procura de um lugar para ir às compras, diz-me coisas que vêm ir para o futuro. Eu sei que já ouvi dizer aí umas histórias. Já tenho o IC, tenho o IC comprado, já tenho lá em casa. É pá, vêm turbos, vêm turbos, tenho que ver. Mas vais meter turbos? Vou meter, vou meter turbos. Calma aí, calma aí para a monta não perceber, a carrinha já vem com dois turbos. Não, atenção, eu não vou meter, vou meter turbos mais potentes basicamente. Exato, outros turbos. Da Pure Turbos. Não sei se... Pure Turbos. Esquece. É assim mesmo. Ansioso para ver essas diferenças. E é pá, basicamente, depois não sei se tem que dar o reforço na caixa ou não, não sei se ela vai aguentar. Mas veremos. 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 Bem, malta, como vocês devem perceber, este é um novo estilo de eu fazer os vídeos. Eu já estou farto de ter a GoPro aqui apontada para nós e estarmos a falar, papapá, papapá, papapá. Eu vou-vos dar agora conteúdo com mais ação, mais sobre os carros. Não é uma coisa assim que importe muito saber, não é? Mas já agora, qual é as médias que ela faz? Depende. É pá, o mínimo que eu consigo fazer para andar com cruze-controle em viagens de autoestrada, 12, 13, normal, por cima dos 20. Estas brincadeiras nem é preciso. É pá, 25 para cima. Convém nem saber, convém nem mostrar. É pá, nem quero ver. Nem para entrar. Nem para chegar. Escutir! Nem para chegar, aclonga, acará sẽ ser o merci. Ele só rep ISO BHz para achá-lavas. Olha só o pneu que aqui ficou agarrado Bem pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo Já sabem, não se esqueçam de deixarem um mega like Deixarem o vosso comentário o que é que acham desta carrinha Deixar-vos aqui com alguns clipes da sessão dela toda Agradecer aqui ao André mais uma vez Pela disponibilidade em ter aparecido aqui E nós depois vamos gravar Quando ela tiver já com as diferençazinhas Isto aqui foi só um simples teaser, não é? Foi só um teaserzinho Um teaserzinho do que veio aí Pessoal, se vocês ainda não me seguem no Instagram Já sabem, PR Vlogs é fácil Aumento lá conteúdo único e exclusivo Para vocês também terem outra ideia Do que é que se passa nos bastidores Subscreva o canal para ficarem tentos às duvidades Ativar as notificações, essas coisas todas Vocês querem a fumo, não é? Portanto vão ficar aqui com um Carapau! Com esta fumaça toda Já acabaste com o resto dos pneus Já foi Eu gostava de saber quem é que fez isto Foi este Foi este Peugeot Eu vi Eu vi What? Ou foi? Não, o GT não foi Não dava para isto Não tem potência para isto Incrível mal Deixei um mega like para este 63S Vocês já sabem E vemos no próximo vídeo como sempre Tchau! 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 Now we gon' way up